Olá pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e sim estamos com o Red Dead Redemption 2 Malta, vocês já devem ter reparado ali no canto superior direito que temos agora uma coisinha nova História e Online. É verdade malta. O que é que acontece? Foi liberado a Mod Online para o Red Dead Redemption 2 Só que há aqui um pequenino problema malta. Para já, com alguma tristeza Para já esta versão só será ativada aqui Pelo que eu percebi, ela foi lançada hoje, dia 27 Malta, e para as outras versões da Lux ou por aí fora As versões standard, que é no meu caso a minha Será liberado no dia 30 Por isso, este é apenas um teaser Para te dizer que dia 30, se não estou em erro, é sexta-feira Nós vamos estar a fazer live Desta merda! Estou a brincar Vamos estar a fazer live de Red Dead Redemption 2 Online Beta e tentar perceber o que é que Temos aqui de novo nesta fantástica Neste fantástico jogo que a Rockstar nos traz Ok? Malta, espero que tenhas gostado Deixa aquele like maravilhoso, subscreve o canal E, não te esqueças, deixa comentários Se estás ansioso ou não, ok? Vemos-nos na sexta-feira dia 30 Online, ok? Online Livestream Peace malta! Fica em meio! Fui!